Aê, fala mais baixo KS 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 Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita em Ribeiro E aí galera, e aí galera, vou puxar energia pros MC, tá ligado? Tem que ligar aqui, mas tem MC aqui pra puxar energia, não tem não? Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita Ribeiro Ribeiro, ribeiro, eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita Ribeiro Ribeiro, 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 ribeiro 3, 2, 1, rima Esse dia o exército é o muco que pegou, por isso meu mano agora o meu corpo conquistou Enquanto eu passo a lima, você morrou, se for Naruto, o teu xereto é o suzono-o Já tem? Jau, 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 jau Usando oi eu vou além, aí o exército é que eu te ganho com desodorante ou sem Com rima, coisa que não tem, que você não tem disciplina Ai, quer falar dos outros ou aliado, esse é o KS, o bugo cancelado Ai fica complicado, por isso que todos sabem que cê é amassado Essa que é a diferença, você nunca manda bem, é batalha de rima, eu percebi que cê não tem Bugo cancelado, não improvisado, posso ser cancelado, mas eu sou cheirosinho Tá ligado? No improvisado, bugo cancelado, mas o KS é perfumado Tem papo de perfumado nesse rap, pra rimar mal desse jeito, você fumou um mal beck Eu acho que não tá entendendo o que que eu posso, rima que é boa, tristeza, descompasso Por isso, meu mano, eu só pensei, nessa base aqui improvisei Falou do meu beck, eu já sei, até o meu beck, vai se fuder Tá travando porque você é cuzão, se você morasse num bairro, seria no beck não Pra você fazer rimar todo chapado, eu acho que pelo verso você não é coroado Quer falar de beck, eu já sei, por isso meu mano, no pintado improvisei Por isso agora eu já sei, até o meu beck pede menos, que eu fumei Viu como é que você não manda uma punch? É beck, o beat é de Detroit, 8g na blunt Não acho que você me pega toda referência, você tá tomando pau, já que não tem inteligência É, não tem inteligência na blunt, por isso meu mano, agora na batalha eu já destaco Até porque eu já te mato, 8g na blunt, tu tem 10 caatinga no suvaco Quando que você vai me responder, eu tô mandando mais 10 respostas pra você Você tá rodando de caatinga na instrumental, caatinga geografia, se explica esse animal Barulho pra batalha Barulho pra batalha Barulho pra batalha Barulho pra batalha Pela ordem que terminou, o barulho foi mano é Zeck Esse é diferente de Caece Só mãos é Zeck esse cão bonitão ali Dois 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 Mãos Caece E aí ganhou o primeiro, troco Dois 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 De mais para a frequência, a palavra das caatinga Se tu vai ver se a frequência ele pegou, tava certo Barulho 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 Só tem duas opções, quatro você vai escolher, vai morrer ou vou matar Barulho 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 É isso aí, vai tropeço, é isso aí no final Só levanta a mão pro alto que passou desodorante E o que vai escorrer? Sangue! Só levanta a mão pro alto que passou desodorante E o que vai escorrer? Sangue! Uou, 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 uou Mata ele, caralho, mata ele, caralho Então bora fazer rima, então já tô no clima Tô na disciplina, eu tô te matando, cê não tá pegando Esse é o KS que já rima vários anos Sempre foi um MC mediano Ele nunca que teve nível, nunca foi incrível Por isso cê sabe que eu já tô no beat Isso daqui não é sobre lista, não é sobre ser artista Mesmo assim não é sobre ser elite Esse aqui é diferenciado ou aliado Sinceramente esse aqui já chega Cê tem que entender que seu CPF é cancelado Que o Esse aqui tá numa lista negra Daquela que é pra matar, pra derrimar Até porque cê nunca que vai tá no apetite Já que cê é um MC tão fraco E quando eu te entregar cê nem vai encaixar no beat Encaixo no beat? Eu estou na city Por isso memo, estudo essa proposta Sabe na base e trago resposta Isso a Globo não mostra Esse cara não entende Por isso meu mano, essa aqui é a levada Fabrício levanta a mão que puxou de todo antes Você dure que o exército ficou com a mão abaixada Mão abaixada, rebaixa teu nível Por isso teu rio e eu não desespero Ele quer falar que meu nível é mexido Na nossa vida do que te fala cada vez eu estou sabendo Dois a zero, você não é sincero Pode parar de ouvir, estaria que é bacana Eu posso até ter perdido de dois a zero Mas ganhei mais de quatro batalhas a semana Isso que você nunca que tem, que é nível Pois você é fraco desde o início Desde o começo dessa batalha O único MC que tá gritando pra você é o Fabrício Nossa, aqui tá gritando é o Fabrício Por isso que agora é o compromisso Pra ti na tua vida sempre teve panela E tu nunca reclamou por isso Vamos fazendo agora a levada Por isso meu mano, não improvisado Ele é seclado, não entende panela Que é minha voz, porque isso eu vou ser cancelado Calma, 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 calma Que eu te bato até amanhã Você quer falar até de vó, feijão da vovó já tem tutano Me lembra até Natan Você quer fazer uma parada que eu sou correria Se eu ganho batalha, ritmo e poesia Ele quer falar que eu tenho panela Se eu tava batalha no meu estado que ninguém me conhecia Ninguém te conheceu, eu bati também Por isso meu mano, agora não improvisado Até porque você falou de Natan Só de perder pra ele você ficou traumatizado Nossa, essa aqui é a rima Por isso agora eu chego ao cu Sabe por que adianta a temporada? Tu tem que matar a Natan Matar a Natanzinho Eu tô vendo que você é infeliz Eu acho maneiro você falar de Natan Só que no teu cachorro eu vou botar uma fã de Liz Eu acho que você não entende aqui dessa parada Claro que no teu cachorro eu vou botar uma fã de Liz Até porque você não é da Nume Só derrota um enumero Depois disso vai fazer um raio-x Só que é um raio-x Por isso meu mano, agora eu não rimo na aldeia Até porque eu sou infeliz Você faz um raio-x Só que é da tua cara feia Só que eu faço um cristal E por isso meu mano, essa é em terceiro Mano, é que tá na veia A tua cara feia Faz isso com Mestre Sprinter Mestre Sprinter, você não tem nível Eu já falei que você não é incrível Fazem raio-x uma cara feia Mas falam que não falam de uma cara horrível Que nem a tua Sinceramente sabe que você nunca tem compromisso No suporte dele ele falou que ele não rima na aldeia Pelo nível da batalha eu entendi o porquê disso Sabe o que é o porquê disso? Nem falo do meu nível Mano, um índio tão assemelho É Zeque e tu é tão feio Que o bicho papo conta a tua história Arralava o filho dele Mano, tu é feio demais Por isso meu mano, não improvisado Tu é feio quando dorme Tu é feio quando acorda Mano, tu é feio até acordado Aí, barulho pra botões! Uuuh! Uuuh! Pelo ordem que... Móa decidir rapidão Vocês são juízes Pelo ordem que terminou Barulho pro meu mano KS! Uuuh! O que fez é diferente é Zeque Uuuh! Quero mão, quero mão Carmo de consciência Mão pro bonitão do KS! Uhuh! Quatro anos Um, dois, três Aqui ó É Vamos pra exército Outro bonitão Um, terceirão Um, terceirão Pega a mão Eu começo Aí, troca! Aí, troca! Aí, pega a visão Pega a visão Pega a visão Acabar logo Quero ir embora Eu quero parar o tal 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 Eu sou responsável por animar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Me insiste cadê de porco Eu sou responsável por animar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Uuuh! 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 Essa aqui é feio É muito feio Ele é feio Parece demônio Tu é tão feio Que a tua cardiga furou Uma camada de ozônio Feio demais! O que eu posso falar? O que eu posso falar? É que desse rapaz Só que ele é feio Feio Eu faço o pico Eu fui cancelado Mas pelo abenho Eu não tinha ser banido Aqui do que isso Você falou de ser banido Eles dятся refém Borda Powerful Limpa de feio Dois Um Friba! fond Chato cancelado Arrombado Esquisito Essa que é a nossa diferença Você é feio Que a ahjam... Safe é bonitone Eu acho que não entenda a parada Por isso eu estou entendendo Você tá falando que eu sou feio Diferente de você que é mais feio Até porque Você não gosta de entender Até porque o freestyle é ótimo Se Feio tivesse uma escala, você teria um nível próprio. Não tem que entender que até o seu nível próprio desce. E Feio, Horrível, é Zeque. Realmente é KS, é Feio, eu tô em dente. Tem Feio, KS, é Zeque, eu tô em dente. Eau, 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 Eau. Ah, 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 ah. Só de menor, chega o rio, mano. Por isso mesmo, a marcha é em gague, tem com gague. E essa é a missão, eu vou lá, com gague. Nada a ver, tem uma coisa que eu fiz. Por isso que na batalha eu já analiso. Você que é cola de pasta de dente, nem a morte é de sorriso. Que é muito feio, você tem que entender que eu já entendei. E eu tô imenso, a porrada do teu sorriso é tão feio. Que pelo aparelho ele foi preso. O aparelho foi preso. Só que minha rima é rara. Não quer falar do teu dente, teu dente é dos ratos lá da Cidade Clara. Vamos fazer na levada. Por isso a rima já cai. É Zeque, chega no dentinho do outro. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Minha rima revigora. E você que vai concessar o teu dente, dá 50 reais. E ele te dá 100 pra vir embora. Cusão, você tem que entender essa parada que não é um massacre. Ele vale o dentista, o cara. Eu não sou um padre pra fazer milagre. Só que ele foi no dentista. Eu mando improvisado. Tu foi lá, mostrou teu dente pro doutor ali. E ele vai funcionar. Só que eu posso arrimar agora. Por isso eu sou no Obala. Seja igual para a mala. Desalou lá toda a sala. Sinceramente, você é muito fraco. É Zeque, aqui nem que é seu cara rude. Você mostrou teu dente para um dentista. Ele falou, porra, depois dessa eu viro o Uber. Só que eu rouco o meu profissão. Eu não sou ainda tão preto e fez o dentista de dente. Isso é uma profissão. Isso foi comprar um desodorante. Agora eu sou verdadeiro. O Zeque chegou lá no supermercado a fim, gente. Vou virar coveiro. Não, não, não. Mais uma, mais uma. Vai, vira coveiro. O fulho do mal agora é a esperança. O Zeque abre a boca. Só uma fundação que ela é porra da chança. Tá com a da gente. Acho que não. Você que é um arrombado. E da última vez era o tiro na tua moto. Ficava bebendo um fone falsificado. Ooooo! A única é marquinha. A mana séria. O um. Vai. Calma, calma. Se é Zeque é bravo. Isso vai rimar pro povo. Ele na assistência, conserta a tela. Baixa o reflexo. Ele encerra de novo. O que é uma declarada? Por isso eu bato o marbelo. Ele comprou o fulho na minha mão. Vou usar o fulho todo amarelo. Saiu todo amarelo pro Zeque agora. Você sai nova. E todo mundo é fedorito, mano. Todo mundo é fulho da loja. O que é que você tá travando? O que é que você tá travando ali? 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 Ele começou, pô. O que é que você tá travando ali? O que é que você tá travando ali? Aí, sinceramente, você é muito fraco. Não tem um macete. Pra tu ver como tu é mais feio que eu. Que você rimonhaca, atrapalhou o cadete. Pra ver quanto que você é arrombado. Pra ver quanto que você nunca faz o frio. Eu era feio. Diferente de você. Hoje eu sou MC. Aí, barilho pro terceiro round. Ooooooooh! Foi mal porque eu errei aí. Fora que você. Aí, final de que terminou. Barilho pro meu mano exército. O que é diferente que é esse? Ooooooooh! Mãos pro exército. Bonitão aqui. Vou contar. Um, doze, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, quatro, sete, nove, nove, nove... Uno... Onze, exército guarda manhã. Onze, onze. Aê! Mãos pra exército, bonitão. Fé de pação, família, fé de pação. Nove... Nove, Caefe, Alec, proibição. É isso aí. Mataram...